O que prevê a Constituição Federal sobre os impostos? A nossa Constituição Federal, ela dedica um capítulo sobre a questão tributária, que é chamado de Sistema Tributário Nacional. Nesse intervalo da Constituição, estão inseridas todas as regras, os princípios de tributação do nosso país, quais são os tributos, a quem cabe. Eu posso dizer que todos os impostos que são cobrados do povo brasileiro, eles têm uma previsão na nossa Constituição. Imposto de renda, IPTU, IPVA, ICMS, são todos vistos sob o ângulo da nossa Constituição. Portanto, a Constituição, ela prevê tudo sobre os nossos impostos. Ela é que dá as linhas mestras de como será a tributação do nosso país. Em que consiste o termo guerra fiscal? O termo guerra fiscal nada mais é do que uma denominação que foi dada para exteriorizar um sentimento que vem ocorrendo em relação ao que se refere aos Estados artificialmente terem incentivos fiscais, principalmente no campo do ICMS, para atrair indústria e atrair empregos, vamos dizer assim. Todo mundo sabe que hoje um dos maiores pilares de um governo é ter empregabilidade, seja federal, seja nacional. Sendo que existem certas regiões que têm uma vocação maior para determinadas atividades, e outras não. Mas como as empresas, elas que geram esses empregos, elas acabam analisando o aspecto da tributação que vão pagar para poder se instalar, elas acabam analisando quem lhes dá melhor condições sobre esse aspecto. E aí os Estados descobriram que eles poderiam ser atrativos sob esse ponto de vista e começarem então a criar regras internas em condições melhores do que os vizinhos, que onde tinham as indústrias, para tirar essas indústrias de lá para cá. Ou seja, fazer com que elas saíssem dos seus locais, às vezes até naturais, e migrassem para locais onde elas não iriam de jeito nenhum se não fosse um benefício dado por aquele local, um benefício fiscal. Então, quando os Estados começaram a ter essa convivência de um tira do outro para atrair quem é melhor, isso acabou gerando um sentimento de que eles estariam se digladiando entre si para ter a melhor empregabilidade, a melhor indústria e tal. Então, daí o termo guerra fiscal, no sentido de que haveria uma guerra silenciosa através das normas tributárias para quem tem a melhor condição. E o empresário analisa tudo isso e vai exatamente naquele local que lhe dá maior privilégio ou benefício fiscal. Então, o termo guerra fiscal significa no popular mais ou menos isso. Cada Estado pode ter a sua legislação sobre o ICMS? Veja bem, essa é uma questão muito interessante. O ICMS é um imposto estadual. Ele é de competência do Estado e do Distrito Federal. Então, hoje nós temos 25, 27 regras de ICMS. Muito bem. Só que a nossa Constituição, ela não dá uma liberdade ampla para que cada Estado fale livremente sobre o seu ICMS. Eu poderia dizer que o sistema é um sistema verticalizado, de cima para baixo. Então, quem primeiro fala sobre o ICMS é a Constituição. E nenhum Estado pode feri-la. E ele traz algumas regras. Depois, a nossa Constituição diz que, embora o ICMS seja um imposto estadual, distrital, existe uma regra geral para todos os Estados. Que hoje quem faz esse papel é uma lei muito famosa, chamada a Lei Candir, que é a Lei Complementar de 796. Ela é que traz os aspectos básicos. E os Estados, um pouco abaixo, trazem as suas leis específicas. Portanto, eu posso dizer o seguinte. Os Estados, eles podem falar sobre o seu ICMS desde que eles obedeçam a Lei Geral, que é a Lei Candir, e ao mesmo tempo obedeçam a nossa Constituição. Então, eu diria que é uma liberdade mitigada, vamos dizer assim. É competente, mas mediante algumas condições da nossa Constituição. Como evitar conflitos entre os Estados relacionados ao ICMS? A nossa Constituição, apesar de ela dizer que as regras gerais estão na Lei Candir, e que ela mesma própria dá alguns regramentos, mas existem alguns tópicos que cada Estado acaba produzindo o seu. Questão de alíquotas, percentuais, etc. E aí, a guerra fiscal, ela se aplica muito nisso. O que basicamente os Estados fazem? Eles diminuem essas alíquotas a níveis ínfimos. E aí, então, a empresa diz assim, se é que eu pago o treino lá, eu vou pagar zero vírgula alguma coisa, eu vou para lá, por exemplo. E aí, então, a nossa Constituição, ela tem até uma salvaguarda interessante, porque, pela previsão constitucional, os Estados, para conceder incentivo fiscal, eles têm que conversar entre si. E essa arena é um órgão chamado CONFAES, Conselho Nacional Fazendal, que é composto dos 27 secretários de fazenda. Então, os Estados estão todos representados. Então, quando um Estado quer conceder um benefício, ele tem que levar aquilo à mesa e discutir, para verificar se não está ferindo o direito de outros Estados. Só que há um problema seríssimo, do ponto de vista da aprovação desses incentivos, porque a legislação sobre o assunto, ela requer que seja um coro unânime. Então, se um Estado disser, não concorda com o seu incentivo, está barrado o incentivo. Então, o que os Estados acabam fazendo? atropelam isso, sabem que não vão levar adiante isso no CONFAES e, por conta própria, começam a tecer as suas próprias regras à revelia desse CONFAES. E esse foi o modelo que a Constituição achou para tentar melhorar essa questão. E até é um modelo válido, porque se todos os Estados vão conversar. Mas parece que esse sistema não deu muito certo. Pelo menos, até agora, não tem dado. Eu acho que nós poderíamos evitar a guerra fiscal no ICMS ou fazendo uma mudança radical, que é transformar o ICMS em imposto federal. Aí não tem briga de Estado, porque o tributo é federal. Mas isso é uma realidade muito distante. É o sonho da União, não consegue. Ou nós ficaríamos aí com algumas regras básicas. Por exemplo, a própria Constituição poderia dizer que as alíquotas do ICMS, de um modo geral, seriam fixadas pela própria União, por lei geral, como ela tinha como a lei Candir. E aí, talvez, se fizesse um remédio. Então, na minha opinião, poderia-se evitar uma guerra fiscal, mas mesmo assim ainda seria um remédio, digamos assim, que ele iria remediar. Ele não iria resolver, porque para resolver de verdade, eu acho que a saída vai ser transformada em um tributo federal. De fato, assim, tal qual é na Europa. O tributo sobre consumo é um tributo federal. Quais são os reflexos da guerra fiscal entre os Estados na economia do país? São diversos, porque na medida que os Estados começam a se digladear para que eles atraiam empresas, eles começam, então, a conceder, muitas vezes, verdadeiros benefícios, abrindo mão de receita. Quando um Estado diz que vai cobrar uma alíquota pequenininha para que a indústria vá para lá, a indústria vai. Mas, ao mesmo tempo, temos que pensar que, se aquela indústria tivesse sido numa condição normal, aquele ICMS era da população, quer dizer, do governo, que abre mão disso. Então, a guerra fiscal, ela significa dizer muita renúncia de receita, muito dinheiro que deixa de entrar para os cofres. Mas aí diríamos, bom, mas o contrapartido, a indústria está lá, mas ela saiu de outro lugar, então alguém ficou empregado, mas, em compensação, alguém ficou desempregado, porque ela saiu de um canto e foi para o outro. Então, do ponto de vista federativo, ninguém sai ganhando, porque um ganha, o outro perde. Se eu olhar para mim mesmo como Estado e não me preocupar com os demais, a guerra fiscal é ótima. Mas, se eu entender que eu faço parte de um país onde há um pacto federativo, do ponto de vista econômico, e até mesmo da própria receita dos Estados, eu acho que esse tipo de briga acaba prejudicando demais essa convivência harmônica e as próprias receitas e orçamentos dos Estados. Seria mais ou menos esse nosso ponto de vista. Qual é a função do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS? O CONFAS é um colégio que é integrado pelos 27 secretários de Receita. A partir daí, então, ele tem o objetivo, de acordo com a nossa Constituição, dentre outros, de deliberar como os Estados irão conceder benefícios e incentivos fiscais no campo do ICMS. Eu diria que o CONFAS tem um papel muito importante, porque é uma arena, um local, um átrio, onde os Estados são ouvidos, analisam a proposta daquele Estado que quer conceder e verificam, naquela ocasião, se aquele incentivo estaria ou não prejudicando os demais. Se entender que está, não autoriza, porque aí há um consenso federativo. Então, assim, do ponto de vista formal, numa ideia, o CONFAS é um órgão muito interessante, porque foi pensado para isso, qual seja, uniformizar os interesses federativos no campo do ICMS. Seria mais ou menos esse o papel do CONFAS. Qual o objetivo da resolução 72, de autoria do senador Romero Juca, do PMDB de Roraima, sobre a guerra fiscal? Essa resolução que ainda está sendo discutida, e o Senado já fez algumas audiências sobre ela, ela coloca em 4% o valor do ICMS nas mercadorias importadas. O que acontece? Com o câmbio favorável, o brasileiro passa a optar muito mais por consumir produto importado. Isso gera um reflexo, a desindustrialização interna, porque quando eu compro um edredom indiano, o emprego indiano não brasileiro, por exemplo. Então, a ideia do senador foi exatamente fazer com que fosse evitado alguns artifícios que alguns estados tinham, de colocar essa líquida muito abaixo para que o importador se instalasse ali, desembaraçasse o produto ali e gerasse receita ali, às vezes em valores ínfimos. Essa resolução tem por objetivo uniformizar o que nos levaria a crer que tanto faz desembaraçar o produto em São Paulo como no Espírito Santo, por exemplo, que essa líquida é de 4%, e que hoje não é, porque cada estado briga pela sua. Então, inteligentemente, o senador propôs uma saída que é uma saída do ponto de vista federativo até honrosa. Podemos discutir se essa líquida é boa ou ruim em 4%, mas o que nós estamos aqui discutindo é guerra fiscal. E a ideia é exatamente estancá-la. Então, a resolução em si, ela é muito bem-vinda, embora haja alguns estados que irão reclamar porque a sua vocação é de porto para desembaraço de produto estrangeiro. E esses fatalmente irão perder. Mas, pensando aí, uma nação, me parece que a resolução, salvo o melhor juízo, ela nos traz aí uma saída interessante.